Olá, 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 bem-vindos ao meu canal, aqui é Isla Speaking Se você não se inscreve, só se inscreve no canal, coloque um like no canal Porque aqui eu vou mostrar vídeos no YouTube, gratuitamente Comenta aí, se você quiser aprender, eu posso fazer uma nova playlist para vocês Você pode até ver que eu coloquei uma nova aula Essa é a grande evolução aqui em Moçambique, nós ensinamos pessoas gratis Se quer aprender, comenta aí embaixo, deixa o seu like Subscreve para mais vídeos que o YouTube sempre vai reconhecer, vai mostrar mais vídeos para ti Para não perder nada, e não se esqueça de aprender inglês gratis, hein? Cheers!